A doida passou, vem aqui meu amor, vem aqui meu amor Ela se querendo, toda foi chegando doida pra perto de mim Eu fui me sentindo cara, voltei a minha cara, pensando no fim Ela toda venenosa, de vestido rosa Boa tarde a todos que estão nos assistindo É, teve a culinária começando com tudo, com muita alegria Tá laranja, né? A blusa, é, pra levar colorido pra sua vida, gente, só brincadeira Vocês viram a nossa mesa? Que fantástica, que maravilhosa, sensacional Hoje nós vamos aprender a fazer hamburguinho É, a criançada vai amar de paixão E o que é gostoso, gente, prático de fazer Quem vai ensinar é a Dilene da Juvenha, italianíssima, né? Praticamente Tudo bem, linda? Tudo bem Seja bem-vinda ao nosso programa Obrigada Aqui a cozinha é sua, fique completamente à vontade A gente sempre fala isso e é lógico que eu vou ver a mesa de pertinho Vamos lá comigo, vem aqui Vamos lá dar uma olhadinha Sensacional, gente E ela brincou com a parte de cima, né? Um você jogou um queijinho ralado ali E o outro o que você fez que tá mais escurinho? É, trigo Ah, jogou o trigo ali É, o farelo de trigo E aqui mais o parmesone A provolone, tá certo E a gente brincou com os recheios também, né? Hoje nós vamos ensinar o hamburguinho Sim, mas aí Podemos modificar os recheios também pra variar É, gente, quer colocar uma ricota Bom, enfim Linguiçinha também O céu é o limite O céu é o limite, adorei E por que o doce, mulher? Ah, porque uma mesa de lanche tem que ter um doce Um bolo gostoso, um docinho Ah, eu tô brincando Maravilhoso, eu adoro o doce Então vamos voltar ali Para os cantinhos todos especiais Porque chegou o momento De você anotar todos os ingredientes O diretor é só dizer Sim, que eu vou com tudo Nós vamos aprender a fazer hamburguinho E aí, gente? Vocês estão prontos? Vai lá buscar o cadernão, tudo certinho Então, tá todo mundo pronto Vamos lá Pra massa vocês vão precisar Vou passar bem devagarinho 500 gramas de farinha de trigo 500 gramas de farinha de trigo Dois tabletes de fermento biológico fresco Uma colher de chá de açúcar Três colheres de sopa de azeite Três colheres de sopa de azeite Um ovo Uma colher de chá de sal E 250 ml de água Agora o hambúrguer Vocês vão precisar De 300 gramas de carne moída Uma colher de chá de sal Uma colher de café de pimenta do reino Uma colher de sobremesa de mostarda Uma fatia grande de pão sem casca Embebido no leite Meia cebola ralada já E pra fechar Quatro fatias de queijo prato É só isso? Quero só ver Você me disse que é rápido É prático A gente pode fazer com calma Pra todo mundo de casa entender A gente vai conversando Fofocando Batendo papo Falando sobre a vida Tá certo? Deixa eu trocar de lugar aqui Então vamos lá Podemos Começar Vamos começar Com a farinha De trigo E o fermento Tá Vamos dissolver O fermento Na farinha de trigo Tá Mas vai mexendo com cuidadinho É É bom misturar bem Misturar legal Eu uso fermento biológico fresco É possível substituir Usar outros Pelo fermento biológico Aquele em pó Tá certo Sempre o biológico E esse tipo de salgado Que nós vamos fazer Eu posso congelar Ou não é aconselhado? Sim, claro Pode Ótimo Não é que as vezes Tá naquela correria Aí eu fiz um pouquinho pra mais Aí dou uma congelada E posso fazer depois Claro E as vezes no final de semana Você tem mais tempo E prepara E congela E vai descongelando aos poucos Não é? É, não precisa fazer tudo de uma vez Ou necessariamente fresquinho Ir lá e fazer Não, é ótimo É ótimo Otimiza tempo, né? É, é No dia a dia A gente tem que ser prático Com certeza Com certeza Ó, ela já tá É, ela já tá bem misturadinha Já misturou bem E agora? Agora vamos acrescentar o açúcar Açúcar Bem pouquinho, gente Não precisa muito Não O açúcar não é Não é um salgado doce, né? O açúcar ele só Só tem a função aqui De ajudar no crescimento Entendi Entendi Que muita gente não sabe É bom Já é uma dica pra você É E depois do açúcar O que a gente acrescenta? Vamos colocar o azeite Vai o azeitinho agora E é literalmente Mão na massa, né? Ah, sim É, e é gostoso Colocar a mão na massa Não é Com certeza Mas vai misturando bem O azeite, quem quiser Pode substituir Margarina Por outro tipo de gordura Óleo É, na mesma quantidade Se você for utilizar Manteiga ou margarina Deixa amolecer, né? Entendi Mas você pode substituir É que o azeite Ele dá um gostinho Ele dá assim Ele dá um tempero Totalmente diferenciado Dá assim Então se puder Mantenha o azeite Com certeza E agora? O ovo O ovinho Já tá misturado, né? Bem mexidinho E por último, gente Sempre por último O sal O sal Porque o sal, ele Ele atrapalha O fermento Ele atrapalha A função do fermento Que é fazer a massa crescer Eu não sabia Sério É, sério Então se eu exagerar no sal Esquece Não vai crescer É, né? É possível que atrapalhe, né? O crescimento Então deixe o sal por último Que aí já misturou O fermento Tudo certinho É, já tem um tempinho Pra ele já Não se alimentar bem Fica fortinho Ó, e você que tá assistindo TV Culinária Participe com a gente tvculinária Arroba tvgazeta .com.br Pode entrar lá na internet E enviar exatamente agora Esse e-mail que eu vou ler Manda beijo pra todo mundo Como eu sempre falo Bom Pra terminar As ingredientes da massa Só isso? É simples Vamos colocando aos poucos A água Entendi Agora eu vou colocar Massa de pão É aquela coisa, né? Dependendo da farinha Pode alterar um pouco A quantidade de água Que você utiliza Pode ser uma massa mais seca Ou mais úmida Você sente a necessidade ali Enquanto vai misturando Aí você vê Ah, ficou muito seca Não, vou colocar um pouquinho Mais de água Não necessariamente É a quantidade que nós Colocamos aqui De sugestão No ingrediente É bom ver exatamente Qual é o ponto E aí fica fácil O pessoal em casa Acertar E aí como ela já vai ficando Mais grudenta É, ela vai pegando um pouco Na mão mesmo É assim, gente Daqui a pouco soz É normal, tranquilo Tranquilo E você trabalha há muito tempo Com culinária? Trabalho com culinária Já há alguns anos Alguns anos? Com muito prazer Ai, que gostoso É muito bom Fazer o que a gente gosta Não é? Nossa senhora Pronto, gente Agora vamos sovar É isso É esse aqui Ponto inicial da massa Ela fica assim Meio peguentinha Sim Mas os ingredientes Já estão todos unidos É isso que importa Nesse momento Então vamos lá Tá? Então agora vamos começar A mexer na massa Não preciso colocar nada No balcão Tá? Nada disso Se for necessário Se ela Eu vou explicando aqui Talvez seja necessário Vamos ver É que eu tô vendo Que ela tá bem impaçosa É, ela tá Se você precisar De um pouquinho de óleo Alguma coisa Eu peço pra produção Eles trazem pra gente Não, não Não precisa No máximo um pouco de farinha Tá certo Deixa eu pegar aqui Aqui a gente tem Isso Já na mão Só que é dificultado Vamos colocar um pouquinho De farinha aqui Tá ótimo Tá? Tá Que cheirinha do trigo Ai como eu gosto É bom, né? É bom É bom Essa hora Pra quem ainda não almoçou Nossa Que é o meu caso Como sempre Dá muita fome Eu venho pra cá Com o estômago roncando Olha a coisa Então olha Ela já tá soltinha Já tá com carinha de massa É isso que a gente precisa E agora É começar a sovar Então olha O sovar Eu lembro que Quando eu comecei A fazer pão Eu não tinha feito Nem curso Nem nada Então não conhecia Os detalhes Então eu achava Eu tinha muitas dúvidas Nessa hora De sovar a massa Eu via pessoas Muito fortes Indo lá Batendo a massa Não é necessidade É isso que eu ia falar Ela tá toda delicada A sovar Não tem necessidade De socar essa massa Não Pode com carinho E usar aqui Olha A força do corpo mesmo Olha É só isso O movimento corporal É isso que a gente precisa Carinho E é rapidinho Lógico E ali eu tô vendo Eu não preciso ficar muito tempo Não é? Fazendo esse momento Não, não precisa E é uma boa Assim Fazer Cozinhar É um exercício De prazer E é importante Quando você vai alimentar Pessoas Que você Tenha bons pensamentos Que coloque muito amor Afeto É Isso é importante Agora nessa hora de sovar É aquela hora Que se você tá com raiva Se você tá com raiva Aí a hora Ó Você vai Vai que a massa vai gostar E ela tá ficando lisinha Já pode ver Gente Tá bem lisinha Então praticamente Tem que deixar descansar Como que é? Tem Tem que deixar descansar Quanto tempo? Uma hora Uma horinha Descansando Você vê que Ela já começa A deslizar E também Um outro detalhe Importante É que Eu não tô Essa parte que tá no fundo Eu não tô mudando Eu não tô fazendo assim Eu não tô fazendo assim E amassa Sim, sim Você tá deixando Deixando sempre Essa parte aqui pra baixo Entendi Isso Eu vou amassando assim Ó Puxando a lateral E amassando Isso aí pra você que tá assistindo São dicas De repente você vai fazer um salgado Alguma coisa assim Ou até um pãozinho E não dá certo Aí de repente você tá fazendo Um movimento errado Tá dando muito karatê Na sua massa Com muita raiva Tá praticamente pronta Depois de sovar bastante Você deixa descansando Por uma hora Que já cresce bastante Que eu vi ali Que a gente tem uma pronta Mas antes de mostrar pronta A gente vai pro intervalinho comercial Eu fico aqui esperando vocês Porque o hamburguinho Tá gostoso demais Hein? Pois só quem sonha Consegue alcançar Se dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom Poder te amar Tão veloz Quanto a luz Pelo universo Eu viajei Vem me guia Me conduz Que pra sempre Te amarei Só vocês agora vai Te dei Bichinho de estimação É tudo de bom, né? E nesta terça Você vai conferir Um bate-papo Com Alexandre Rocha Doutor Pet Ele entende tudo De comportamento animal E vai ensinar Um pouquinho pra gente Você ainda vai aprender A fazer um pão de batata Muito gostoso E super baratinho E também vai conferir Um bate-papo Sobre os perigos Da anorexia Mulheres Esta terça Duas da tarde Esse aqui é o carro Que vai deixar Os outros esportivos Comendo poeira Motor de 30 válvulas Maior poder de arranque E o menor coeficiente Aerodinâmico Do mercado Uma verdadeira máquina Se você parou Se você parou pra pensar Em comprar um carro Desse Então com certeza Você tem Dez reais a mais Pra doar Ao Centro dos Hemofílicos De São Paulo Tem gente lá Precisando urgente Da sua ajuda Faça a sua doação Banco Itaú Agência 0081 Conta 22 E 700 Dígito 1 O Centro dos Hemofílicos De São Paulo Agradece As lâmpadas Fluorescentes Consomem Cerca de Um quarto Da energia Das incandescentes E duram Até 15 Vezes mais Ter o hábito De limpar as luminárias Também é bastante útil Já que a sujeira Reduz a eficiência Em até 50% Consumo consciente Na TV Gazeta Tem Atenção galera Se liga eu vou falar Só comer besteira Em coisa boa não vai dar Vacilar pode fazer A saúde piorar Ainda bem que na escola também Vê uma galera Da saúde pra cuidar Ensinando a comer Bem Obesidade não tem Duvidar não fica pra ninguém Esse é o programa É o que rola É o saúde Saúde na escola Com o programa Saúde na escola O governo federal Leva saúde para as escolas públicas Com avaliações de saúde Periódicas Prevenção da obesidade Promovendo uma vida mais saudável Em julho O Todo Seu Traz novidades Para todos nós É mês do meu aniversário E pra comemorar Preparamos novidades Que vão alegrar Ainda mais a nossa noite Inesquecíveis em dose dupla Emoção em dobra Ao relembrar Grandes nomes Do cenário musical Convidados pra lá De especiais E gente de peso E muitos amigos Celebrando um mês inteiro De aniversário Novidades do Todo Seu O que era bom Vai ficar melhor Em julho Eu quero Eu quero Fazendo a massa Do nosso hamburguinho O que vai agradar O que vai agradar toda a criançada Não só a criançada Os adultos também Ó Nós fizemos aqui O que que acontece? Você sova bastante Não precisa colocar tanta força Como nós falamos Faça com muito amor e carinho Fica assim Aí depois disso Você deixa descansando Durante uma hora Olha o que que acontece Você pode colocar né Um filminho aqui em cima Ajuda Ajuda Protege Protege também Olha o tamanhão que fica Deixa eu desfazer dessa aqui Cresceu bastante a massa Nossa ótima Não eu vi aquele tamanho Eu falei Será que vai render Vai render nada Olha isso aqui Vai render muito É E agora? Então agora A gente vai colocar Essa massa aqui Deixa eu pôr aqui do lado Só pra mostrar aqui É só enfariei Um pouquinho A bancada né De trabalho Você tiver aí na sua casa Você faz a mesma coisa Tá ótimo E colocou a massa Só Junta né E Forma um cone aqui Olha como tá lisinha Que linda É Ela tá bem Bem boa pra trabalhar Tá ótima Ó E agora A gente vai Nós vamos fazer as bolinhas Da maneira mais simples possível Vamos cortar aqui no meio Eu tenho uma espátula dessa Você pode utilizar uma faca Não tem problema nenhum E vai cortando as metades Olha Sim Menina mas essa massa Tá muito bonita Olha só Ai que ótimo Ela corta bem Tá vendo Tá bem Ok Ótimo E agora? Agora Nós achatamos Aqui um pouquinho E vamos fazer Vamos rechear Só que Nós temos que fazer o recheio Primeiro né A gente coloca do ladinho Vamos deixar a massa aqui Um pouquinho E vamos ao recheio Vamos ao recheio Carne moída Como nós passamos pra vocês Ali O sal e a pimenta Já joga direto É A temperada já direto Sem estresse A mostarda Vai me dando que eu sou só ajudante A cebola E O pão embebido No leite É bom que você faça isso antes O que é do pão embebido Com leite Me explica Ele dá a liga né Ele dá a liga Se você fizer isso antes Ele vai tá Mais molhadinho Vai unir melhor Isso tudo bem Se você esquecer Faz na hora Não tem problema Tá não altera tanto assim Não A dica aí Do pão embebido Mistura todos os ingredientes Vai mexendo Cheirinho de cebolinha no ar Caninha A mostarda Não é? Gostoso Cheiroso né Enquanto ela vai mexendo Deixa eu ler um e-mail aqui Que chegou A Graciele Rosa Ah então Manda um beijo pra gente aqui De Santa Helena de Goiás Em especial pra Laís Graciele E o meu filhote Caio Assistimos todos os dias Um beijo Já tá mandado Que legal a participação de vocês Vocês viram esse hamburguinho Já aproveita e faça né Pra filharada toda Que todo mundo vai gostar Pra festa Sim ó Pra lanche E a gente tá fazendo aqui Com uma carninha moída né O hamburguinho Mas você pode fazer com calabresa Pode fazer com queijinho Quatro queijos também Qualquer tipo de queijo Queijo e presunto Isso Isso Presunto e queijo Pode usar peito de peru Com queijo branco Uma versão mais light De repente Nossa dá pra fazer tanta coisa Com franguinho desfiado Vai também Com requeijão Com requeijão Bom Ai eu vou parar de falar Que eu tô ficando nervosa Carne louca também Vai Qualquer tipo de carne Vai Socorro Ai com pequeiro Olha Gente que loucura A massa Do recheio Já está ok Tá Já tá bem Tá bem unidinha né Do jeito que a gente precisava É o que a gente Eu vi ali Você faz bem pequenininho O recheio né Depende É Depende do jeito que a pessoa gosta Depende Depende do Do gosto É se quiser fazer bastante Recheio também vai Vai muito bem É Eu Eu sugiro Que A pessoa que Não é muito experiente E trabalhar com massa Que não é uma coisa pequenininha Não faço recheio muito grande Porque na hora de fechar Vai ter dificuldade Sim Que ela pode abrir É Certo E aí Vai ficar feio Vai estragar Né Então esse aqui é um tamanho bem legal Tamanho de uma almôndega né E ela tava me contando Que não precisa fazer antes o recheio Pra depois colocar na carne Muito pelo contrário A gente coloca exatamente assim Cru Com a massa Cru Isso Que ele vai ficar pronto tudo junto Você viu como é prático? Não, facinho Então olha Voltando aqui a massa A gente abriu a massa Né Certo Esticou um pouquinho Com a mão mesmo Não precisa do rolo Pega o hamburguinho E não esquecendo Que a gente vai fazer Cheeseburger Na verdade Tem que ter o queijinho Colocar o queijinho Pra ficar mais gostoso Sim E aí a gente vai fechar Então você vê Olha Tem que unir todos os Os pedaços de massa E ainda fazer uma bolinha Então Quanto mais recheio tiver Mais difícil vai ser É difícil fica pra fechar Né Olha ela tá fechindo Aqui porque os alunos Ainda resseca a massa Um pouquinho Vira uma trouxinha É isso Gente ó Tá vendo Aí Você tem que bolear a massa Quando eu ouvi isso a primeira vez Eu falei Meu Deus Como assim? O que que é isso? O que que é? Bolear a massa Então Coloca a massa na superfície Enfarinhada Que você utilizou E faz assim com a mão Ó Eu vou abrir Pra vocês Verem direitinho Devagarinho É Ó Ó Ó Ótimo Aí na verdade É isso aqui ó Que você vai fazer ó Você vai fazer uma bolinha Tá vendo? Entendi E a costura né Fica embaixo Fica bem amassadinha Olha aqui Hum Entendi o truque Aí você pega uma forma Unta Untada Enfarinhada Vai colocando as suas bolinhas Ótimo Dá pra fazer mais uma? Ótimo Nossa Dá pra fazer um monte Então tá Vamos fazer mais algumas aqui Aí ela vai Vamos fazer mais uma Aí eu já passo o ingrediente Muito fácil né? Eu achei tão bonita gente Essa massa Tá legal Tá gostoso Nota de comer ela assim Pura Queijinho Queijinho ali Olha gente O cheeseburger do lanche Já tá pronto Não é? Nossa que gostoso E é tão bom Aí ela vai fechando aqui Vai ensinar mais uma vez Pra você de repente Acabou de ligar a TV Aí o que que ela tá fazendo? Hamburguinho Nós já fizemos a massa Super simples Você acaba de fazer Deixa descansando uma hora Ela vira uma maçona Cresce bastante O recheio você inventa E pode criar Nós demos essa sugestão Com carne moída Enfim Você pode pegar linguiça O que você quiser E agora ela pegou a massa Já colocou o recheio E tá fazendo a bolinha Pra você entender Vou passar o ingrediente Pra vocês Tudo bonitinho Do nosso hamburguinho Tá todo mundo pronto? Hoje ficou tudoinho, né? Um pouquinho bonitinho Vamos lá, gente Pra massa vocês vão precisar Tcham, 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 tcham Vamos lá De 500 gramas de farinha de trigo Vamos anotar com calma Dois tabletes de fermento biológico fresco Uma colher de trigo Uma colher de chá de açúcar Três colheres de sopa de azeite Um ovo Uma colher de chá de sal E 250 ml de água Agora pra fazer o hambúrguer 300 gramas de carne moída 300 gramas de carne moída Uma colher de chá de sal Uma colher de café de pimenta do reino Uma colher de sobremesa de mostarda Uma fatia grande de pão sem casca Embebido no leite Meia cebola ralada E quatro fatias de queijo prato Ah, posso inventar? Posso criar? Mudar tudo? Nossa, por favor Faça isso que vai ficar bom também Igual, não é? Olha aqui Nós já fizemos duas Duas ideias aqui A forma, né? Como que a gente já iria passar pra vocês Junto com a carne moída Tudo bonitinho O rolinho que precisa fazer Fechar bem Pro recheio não sair E agora? Qual que é o processo? Nós vamos deixar crescer mais meia hora Ah, tem que deixar crescer meia hora Depois de colocar na forno Isso Ok E antes de ir pro forno Vamos pincelar com um pouco de gema Ótimo Coloca a gelinha aí Dá uma corzinha, né? E deixa crescer Depois eu coloco a gelinha Melhor, melhor E tenho que tampar com alguma coisa aqui na forno? Não, não tem necessidade Não, não precisa Não, tô perguntando porque eu realmente não sei Eu quero entender E aí polvilha com queijo ralado Ótimo Quanto tempo no forno? Meia hora Meia hora? Forno a 200 graus Pré-aquecido E fica aquela fofura que tá ali na mesa? Ah, meu Ai do céu Que gostoso Exatamente Eu vou ler mais um e-mail aqui Deixa eu ver, deixa eu ver É da Raquel Olá, gostaria de saber se é possível substituir a carne moída pelo hambúrguer comprado E se isso é possível, devo colocá-lo cru ou já frito? Obrigada, beijos É possível Pode colocar o hambúrguer cru da mesma forma Só que é tão fácil fazer, né? Não, é tão tranquilo É, mas tem que ver a coisa de... Se ele estiver congelado Que normalmente as pessoas... É, descongela Tem que descongelar Descongela Não adianta, não precisa fazer Mais um e-mail aqui Bernadette de Lourdes Adoro seu programa Mande beijos pra galera de Remígio Ah, gente, que fofa Bernadette de Lourdes Carneiro Um beijo pra você Um grande beijo Adoro a participação de todos vocês Bom, agora nós vamos levar ao forno Quanto tempo mesmo você falou? Meia hora Meia horinha 200 graus Tá ok A 200 graus E aí pronto Fica toda essa belezura Ai, gente, adorei Adorei, adorei Essa forma não vai caber ali Mas vocês já sabem, né? Coloquem ali Dali que eu pego Ou daqui que eu pego? Dali Pra provar Hum, quentinho pra você Vamos ver aqui Deixa eu pegar, gente Deixa eu vir aqui junto com vocês Ai, que lindo Conseguem ver aí? Ai, que graça Eba Eu adoro essa parte Como é bom demais, né? Sou bom pra quem não Poderia passar seus contatos pra gente, não é? Sim Posso deixar meu celular Sim Conta pra gente Ah, tá aqui, ó 98809134 Tá certo E também vocês podem me encontrar no Facebook, no Twitter, no blog Tá seu nome mesmo, normal Nome e sobrenome Dirlene Dadil No Twitter é D Dadil Ó, a DIL é com dois D's, viu, gente? Isso Da DIL Com dois D's ali no meio, tá? Bonitinho pra achar ela Porque eu vou te achar Vou te adicionar, viu, querida Será um prazer Hum Nossa, é bom, né? Que é bom o negócio Tá duro, hein? Peraí, deixa eu mastigar No blog também, eu tenho um blog www.deliartcakecreations.com, que é o nome da minha empresa E no blog eu tenho um hamburguinho em versão integral também Pra quem prefere Lógico, uma versão mais light É E amanhã nós teremos rocambole Gente, que loucura Que mais, hein, diretora? É rocambole, né? Com uma loucura Com purezinho de mandioca Ô, meu senhor Ô, meu pai Tem que ligar mesmo A TV À uma e meia da tarde Aqui na TV Gazeta Que vai ser muito gostoso Menina Quero agradecer Ficou muito gostoso Você sabe que fácil de fazer? Às vezes a gente olha Ah, é um bicho de sete cabeças Pra aprender Que nada Olha a facilidade que você aprende Você pode brincar com os recheios Realmente brincar Criar, né? É, se divertir É o céu Como você já falou Me dá um beijo Obrigada mesmo Adorei a sua participação E você aí de casa Muito obrigada também pela audiência Agora fiquem com mulheres Um grande beijo E muita saúde pra todo mundo Tchau, tchau Mulherada trans Eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim, dá de rã Porque não sempre se eu tentar Mulherada louca E já é nova E já é venta Vem em mim, dá de rã Porque não sempre se eu tentar Mulherada louca E já é nova E já é venta Na dote rã E na levada desse arrocha Vem cantar comigo Gustavo Lima Aô, Israel Nova Estamos juntos No todo seu Tem um bate-papo descontraído Do Visão Feminina Hoje, 10h20 da noite Assista agora, mulheres Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só comia poeira Não olhavam pra mim Agora eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É pra uma